E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manoel, falando diretamente de São José do Rio Preto e o Faísca, galera, é isso aí. Pessoal, eu tô aqui numa tomada, quase no final do dia, olha que tempo gostoso, né? Eu tô fazendo a tomada. A tomada que era pra sair hoje, infelizmente eu perdi, deu problema nos meus arquivos de filmagem, eu não consegui recuperar, perdi toda a filmagem que eu fiz na Thrive. Rudinei, meu amigo, grande abraço ao Rudinei de Franca, esteve aqui hoje, infelizmente Rudinei, a nossa filmagem foi perdida, meu irmão. Depois eu te explico o que aconteceu, mas pessoal, tô voltando aqui agora com vocês, já dei aqui minha explicação pro Rudinei, A gente fez uma confraternização hoje tão legal, pessoal, infelizmente eu perdi. Ô meu Deus, que nervoso que me dá isso aí, mas equipamento é equipamento, né? É imprevisível. Mais uma vez o meu áudio falhou, e agora eu vou trocar o equipamento de áudio totalmente da minha câmera, porque eu não posso correr mais risco não, não posso. Esses momentos, pessoal, são irrecuperáveis, né? Que nem hoje. Ainda bem que eu tirei foto, mas tá na minha memória, viu Rudinei? Tá na minha memória. É isso aí, galera, voltando. Bom, tô passeando com fazquinha, uma moto, pessoal, essa Intercept 650, ela é uma moto sensacional. Tanto com, eu tô aqui com uma ponteira, né, da Customer, que tá dando esse estralo aí na moto, tá vendo? Um som tão gostoso. Mas eu vou te falar, o som original da moto é muito bom também, mas olha aqui, ó. Vocês estão vendo como é que é? Aqui tem radar, pessoal. Ai, não me pegou. Ai, ai. Então, eu tô com a ponteira, né, faz uma diferença. Ela até te ajuda um pouco no trânsito, porque ela te deixa notório, né? Você se torna notório no trânsito. Então, num corredor que você tá passando, né, você pode fazer isso aqui, ó. O pessoal já sabe que você tá vindo, né? É bem legal. Vou deixar aqui os dados da oficina lá da Royal, de Ribeirão. Você pode falar com a Sandrielle em relação a essas ponteiras aí, porque você pode instalar na Intercept, você pode instalar na Customer, né? Vamos ter as Customer na Continental GT, na Meteor 350. Existem algumas motos lá que você pode estar instalando essa ponteira aí, beleza? Então, deixa eu ir lá. Você pode falar com a Sandrielle, galera. Ó, gente boa! É isso aí. Então, eu tô fazendo meu passeiozinho, recuperando o meu vídeo que eu perdi de hoje. Eu vou, eu tenho que pôr um conteúdo hoje, né, no canal, pra não ficar muito tempo sem postar vídeo. E eu também gosto, né, pessoal? Eu gosto de sair com essa moto, de passear, e é isso. Bom, o que que acontece? Eu tenho feito algumas filmagens em algumas concessionárias, que nem a da Royal. Da Kawasaki e da Triumph. Eu vou tentar outras concessionárias, como Yamaha e Suzuki, né? Vou tentar estar indo nelas, a BMW, pra poder fazer mais conteúdos pra nós aqui, beleza? E é isso. Trazer a minha pegada, né, pessoal? E a minha pegada é essa. De andar na moto, ter as sensações da pilotagem, conversar, a gente bater papo, né? Confraternizar aqui no canal. Eu sou um cara, assim, canal bem família mesmo. Então, aqui a gente pode se divertir juntos, sem problema nenhum. E fazer as amizades que eu tenho feito, tá sendo a melhor coisa, viu, pessoal? Amizades boas mesmo, que nem o Rudi e o Leila de Franco. Porque eu conheci ele através do canal. Ele entrou em contato comigo, nos mensagens. Ó, tô indo pra Rio Preto, queria te conhecer. Ele veio, nós fizemos uma amizade. Aí eu fui pra Ribeirão, ele foi também, me encontrou lá. E assim vai, nascendo as amizades. E a vida da gente vai seguindo. E Deus vai agregando pra nós, cada vez mais, pessoas boas do nosso lado. Não é bom? Não é verdade? É isso aí. É isso aí. Então, eu tô visitando as concessionárias. Vai ter muita novidade, viu, galera? Na Kawasaki, com chegadas de motos, outras motos, né? Pra competir, né? Com uma série de motos que estão chegando no mercado, né? Pra poder atingir um público que tem um outro tipo de poder aquisitivo, né? Um público que não pensa em gastar, por exemplo, 80 mil numa moto. Mas motos do valor de 30, 29, 40 mil. Motos boas na Triumph, na Kawasaki. Várias marcas, né? Vários concessionárias vão estar trazendo aí na Triumph. Vai ter aí as 400 cilindradas. Lá na Kawasaki vai ter a Eliminator, né? E outras novidades também. Então, eu vou começar a fazer esses rolês. Na BMW, a gente tem a GS310, que é a mais... Tipo assim, a moto de entrada da marca, né? E aí vai, pessoal. Então, é gostoso a gente começar a fazer esses rolês, né? Nas concessionárias. Olha como é que o tempo tá fechando. Tá fechando pra chuva, né? Pessoal, sabe o que eu gosto dessa moto aqui? Com esse som. É exatamente isso. Você consegue dosar a intensidade do escape andando de boa com a moto. Eu posso andar com essa moto sem fazer barulho quase que nenhum, ó. Tá vendo? Eu passo na frente de um comando e eles nem vão ligar. Nem vai dar problema. Agora, se eu passar em frente de um comando assim, ó. Ó. Aí pode ser que os caras vão implicar comigo. Então, você tem que ter essa noção, né? Geralmente, eu ando de boa assim, ó. Do jeito que vocês estão vendo agora. Sem esticar muito, sem rolar cabo. Eu não rolo cabo em moto. Não rolo. Então, esse escapamento aqui, ele se torna gostoso. E você consegue dosar os estralados. Isso que é legal, né? Agora, numa viagem que você tem que... Geralmente, tá com a aceleração rolando, né? Ou, mediano, você, em alguns momentos, tem aquele barulho bem alto, bem forte no capacete. Mas aí, o que você faz? Chegou no 100, 110, você segura. Aquilo lá vai dar uma aliviada e você vai embora. Eu já aprendi a fazer isso. Então, tá legal. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom. Então, tô visitando as concessionárias. Tá muito legal. E a gente tem apresentado aí os valores das motos. Pro interesse do pessoal, né? Isso tem sido bem bacana, tá bom, pessoal? E se você quiser adquirir as motos, através de consórcio, por exemplo. Eu tenho recomendado aqui o consórcio âncora. Vou colocar aqui pelo site. Tem que ser por esse site, né? Porque aí você vai cair numa linha, já que tá preparada pra um segmento que vai falar das motos. Beleza? Então, o que que acontece? Você entra aqui pela minhamotozero.com.br Aqui em cima. Você entra nesse site minhamotozero.com.br Aí você vai encontrar um formulário lá no canto superior. Você preenche cinco perguntas. Nome, seu telefone, seu e-mail, sua cidade e a moto que você tá querendo. O valor dela aproximado. Põe ali. Alguém vai entrar em contato com você sem nenhum custo. Só pra te explicar o que que é que o consórcio âncora tá oferecendo pra que você possa realizar um sonho. Eu acho interessante você ter esse conhecimento. Ah, mas eu não gosto de consórcio. Beleza. Custa. Se você quiser, por exemplo, quebrar um pouco o seu paradigma, né? E se você tem interesse em alguma moto e quiser pelo menos saber o que que é as ofertas do consórcio, entre em contato. Vale a pena a gente ouvir. Ouvir não paga nada, pessoal. Beleza? Ninguém vai te obrigar a nada. Mas você vai ter o conhecimento. Por que que eu tô falando isso? Eu fiz o meu. Eu fiz o meu. Eu achei tão interessante. Falei, vou fazer. Vou fazer. E tá lá. Tá feito. E agora nós estamos aqui dando esse, né? Essa indicação aí pra todo mundo. Beleza? Então, ó. Pode ir sem medo. Que é uma empresa séria, viu, pessoal? Não é qualquer empresa, não. O consórcio do âncora é oficial Kavazak. Não sei se vocês sabem. Ele é oficial Kavazak também. Já tem esse... Já tem isso já. Beleza? Já tem essa credibilidade por detrás, né? Falou de consórcio Kavazak. Se você falou de consórcio Kavazak, é o âncora. Tá bom? Quem faz consórcio Kavazak, tá fazendo com âncora. Pode ter certeza. E aí tá tendo muitas coisas legais que eu tô passando aqui, tá? Agora, voltando, voltando, voltando. Tô aqui passeando com o Faísca, pessoal. Pra tentar repor, né? A perda de hoje. A perda da gravação, pessoal. Aqui, o pessoal vem pescar, ó. Aqui, eles vêm pescar. Eles vêm aqui, fica sentado. Alguns faz a... Camping, né? Senta aí pra fazer um... Um camping, né? Fazer um... Traz uns lanches, uns refrigerantes. Fica sentado ali. É muito legal. Fica sentado ali. E fica a família, né? As crianças ficam correndo. Traz uma bola. É muito legal aqui. Isso aqui é uma área externa de um condomínio fechado. Aqui em Rio Preto, chamado Quinta do Golf. Quinta do Golf chama esse condomínio fechado. Alto padrão, pessoal. Tem uma casa aqui dentro. Não é brincadeira, não. Não é pra qualquer um. Mas... É muito gostoso. Essa área externa, tá vendo? Qualquer pessoa pode vir aqui. Aqui é bom pra fazer caminhada. Olha que legal, ó. Olha que legal, pessoal. Hã? Olha ali. Ali embaixo, né? Tem então esse... Esse lago artificial, né? Tem peixe que eles colocaram aí. O pessoal vem pescar aqui e pegar os peixes que tá aí. Aí, ó. O pessoalzinho chegando, ó. Tá vendo? É legal isso. Muito bacana. Rio Preto, se você souber, né? Garimpar Rio Preto, você acha um monte de lugar bacana aqui. Um monte, um monte. E conforme for, a gente vai passeando por eles, tá bom, pessoal? E aqui agora, ó. Com essa Interceptor, que é uma moto muito boa. Inclusive, se você quiser ter uma Interceptor dessa, você pode falar com a Tainá Araújo. Lá na Ribeirinho, Ribeirão Preto, na concessionária de Ribeirão. Ela vai te explicar a modalidade de pagamento, como é que você faz financiamento, pela loja também, a linha de crédito. Se você tem uma outra moto que ia dar no negócio, você pode falar com ela, beleza? Se você tem tudo isso aí, você pode falar com a Tainá pra ver se você consegue a tua moto, a tua Royal Enfield. Eu ando nessa aqui, que é uma Intercept 650, uma moto espetacular. Adoro a moto. Muito boa mesmo, beleza? E se você, inclusive, quiser um apoio aí, ouve o âncora lá do consórcio âncora. Às vezes, a realização do seu sonho tá mais perto do que você imagina. Tá bom, pessoal? É isso aí. Pessoal, eu só recomendo, beleza? Eu só dou as minhas indicações. E é isso. E vamos tocando a vida, né? Aí, ó. Olha que gostoso, galera. Andar de moto. Olha isso. Hoje, então, eu estive aqui, ó. Aqui é a Triumph. Né? Eu estive aqui na Triumph com meus amigos. Todo sábado eu tô aqui a partir das 10 horas, tá, pessoal? Da manhã. Estive aqui, fez a filmagem, fiz tudo. Foi super legal. Mas, perdi a filmagem inteira. Perdi tudo. Olha lá, ó. A Triumph e a BMW. Uma da lado da outra, tá vendo? É aqui que eu tenho que vir ainda. Ver se eu consigo fazer tomadas aqui na BMW. Uma vez, há muitos anos atrás. Vai fazer uns dois anos e meio já. Eu vim aqui pra tentar filmar. O pessoal me permitiu entrar. A hora que eu tava filmando, veio uma ordem lá de cima. Que não podia filmar na loja. Aí, a gente respeita, né? Cada loja tem o seu segmento. Aí, depois, nunca mais eu voltei. Sabe, pessoal? Mas, eu acho que isso foi uma questão de momento. Naquela época, pode ser que existisse alguma política, né? Não sei se ainda existe. Eu vou tentar vir aí pra ver se eu consigo, né? Conversar com eles. Falar, olha, tem meu canal. Se vocês têm interesse em estar mostrando as modos de vocês aí no meu público que me segue. Eu acho legal. Vamos ver o que eles vão falar. E aí, eu conto pra vocês. Tá bom? Ah, gente, boa! É isso aí, ó. Então, passeiozinho. Nós estamos andando. Estamos dando uma curtida, né? Eu tô aqui em Rio Preto curtindo minha moto. Pessoal, como eu gosto dessa moto. Sério. Eu gosto demais. Às vezes, alguém fala assim. Pô, você tá exagerando. Não, não tô, não. Pessoal, não tô, não. É o meu jeito. Aliás, eu sou assim, né? Eu, quando eu tô com uma moto, geralmente, eu me apaixono pelaquela moto que eu tô ali. Essa aqui é uma moto que tá paga, né? Eu consegui pagar a vista. É um valor lá na Royal. Isso eu acho legal da Royal, pessoal. Isso eu acho legal. É um valor acessível as motos. É um valor que cabe no bolso das pessoas. Ó, uma moto. Hoje, se eu fosse comprar uma moto que oferece, o que essa moto aqui oferece pra mim, nas outras marcas que desistem, pessoal, eu ia pagar o dobro do que eu paguei nela. O dobro. Essa moto aqui tem muita coisa boa, pessoal. Muita coisa boa. Eu já falei muitas vezes aqui no canal, né? Se eu fosse comprar uma outra marca que tem o que ela tem, eu ia pagar no mínimo 50 mil reais nessa moto. No mínimo. Eu paguei 30. Não chega a ser o dobro, mas é uma proporção muito boa de diferença, hein? Muito boa. Isso assim, eu tô estimando, tá? Dependendo da moto, isso é o dobro. Dependendo da moto. Beleza? Tem muitas pessoas que até tem esse dinheiro pra comprar a vista Intercept, mas ele prefere pagar 60 porque ele quer ter aquela moto. É o sonho dele. Ele quer aquela. Entendeu? Faça isso. Tenha tua moto. Não esquenta muito com o dinheiro, não, porque o dinheiro, ele foi feito pra a gente poder realizar sonhos, tá bom? Às vezes a pessoa se prende nisso e deixa de realizar um sonho. Hoje eu tava conversando com um amigo meu. Pô, eu quero comprar uma Harley. Quanto você pagou nessa moto? Eu paguei 30.990. Putz, eu vou gastar o dobro. Aí alguém que tava do lado falou assim, não, cara, então compra essa de 30. Aí eu falei, não, compra a moto que você quer. É o dobro, mas é ela que você quer? É, 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 eu quero. Cara, vai lá e compra. Esquenta, não esquenta não. Você tem o dinheiro? É, não tenho tudo, mas eu tenho uma boa parte. Então vai lá e compra. Compra tua moto, realiza teu sonho. E é isso, é assim que eu penso. Então, às vezes se eu dou um conselho desse em algum outro ambiente, alguém pode olhar torto, né? Mas eu tava aí entre amigos. Eu tava falando entre amigos, então a gente pode ter a liberdade de falar algumas coisas, né? É por isso que aqui no canal eu falo algumas coisas também, porque eu estou entre amigos. A maioria dos meus inscritos que se relacionam comigo, que conversam comigo, é amigo meu, entendeu? São amigos, porque todo mundo que põe alguma coisa aqui no meu canal, eu respondo, pessoal. Eu respondo todas as... É que tá caindo muito agora. Às vezes demora pra mim responder pra você. Mas eu tô dando sempre uma resposta ali no bate-papo ali daqui no canal, tá? É assim que eu vou fazendo, tá bom? Beleza? Galera, batemos papo, confraternizando. O dia tá encerrando, né? Tá vendo aí? O videozinho também já tá grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou, galera!